Fala galera, aqui é a Mana e hoje foi o dia da comunidade do High Horn. Eu peguei um total de cinco brilhantes. Esse aqui é mais ou menos, eu vou evoluir. Vamos lá. Meio feinho, né? Vamos ver como é que fica. Fica amarelado. Vai ficar bem forte pelo menos. Um pepita de ouro. É isso aí, ficou super forte. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Quantos vocês pegaram? Fui.